Bom dia, boa tarde ou boa noite. Neste vídeo nós vamos continuar a abordar o tema competência, dando destaque às classificações que ela sofre no Código de Processo Civil e algumas observações relevantes com relação à legislação extravagante. Eu espero que vocês gostem. Muito que bem, mas diletos! Neste vídeo trataremos da classificação da competência, por óbvio, sem a menor intenção de esgotar o tema. Mas apenas fazemos aqui algumas considerações relevantes. Então vamos lá. Um dos critérios utilizados para a classificação da competência é a competência em razão do fórum, ou seja, a competência territorial. Eu confundo o fórum com o fórum. O fórum é o prédio, o prédio do fórum, onde funcionam parecíveis, criminais, enfim. Aqui em Manaus, por exemplo, nós temos o fórum, o ministro da Norte Reis. O prédio, fórum, competência territorial. E há também a competência do juízo, ou da vara. Então vejam, como eu destaquei nessa observação. A primeira é regulada pelo Código de Processo Civil, ou seja, a competência em razão do fórum. Então o Código de Processo Civil estabelece esses critérios no âmbito nacional. Estabelece a competência de cada fórum. Já a segunda, nessa competência do juízo, ou da vara, ela é regulamentada pelas, como eu tenho colocado o plural, pelas respectivas leis de organização judiciária. Então vai ter uma lei de organização judiciária do estado do Amazonas, uma lei de organização judiciária do estado de São Paulo, e assim sucessivamente. Essas leis aqui vão dizer quais as varas que vão funcionar em cada comarca. Se nós teremos comarcas com mais de uma vara, se nós teremos comarcas com varas especializadas, vara da fazenda pública municipal, vara da fazenda pública estadual, vara do meio ambiente, vara de família, assim sucessivamente. Então a competência do juízo, tá? Apesar de aqui e ali, até o próprio Código de Processo Civil falar em competência do juiz. Mas o ideal é falar em competência do juízo, porque o juiz pode falecer, ele pode ser removido, promovido, aposentado, e os processos vão continuar na vara, na mesma vara. O mesmo órgão judicial. Então a competência na verdade é do juízo, não do juiz. Para ser um pouco mais, para ter um rigor técnico mais apurado. Quanto critério para verificação da competência, é com relação a esse critério funcional, nessa oportunidade analisada no seu plano vertical. Por que vertical? Por que funcional? Funcional porque são funções diferentes exercidas no mesmo processo. Vertical por quê? Como eu destaquei para vocês aqui. A primeira, ou seja, a originária, diz respeito ao órgão, qual órgão irá pela primeira vez processar e julgar a causa. Esse órgão tem competência originária. Esse órgão é o órgão de primeiro grau de jurisdição. A segunda, ou seja, a competência derivada, é a recursal. Ou seja, do órgão que irá rever a primeira decisão. Então a primeira decisão é tomada em primeiro grau de jurisdição e ela pode ser eventualmente revisada no segundo grau de jurisdição, que tem a competência derivada. A competência funcional no plano vertical. Veja o que é uma distinção entre primeiro grau, segundo grau, para primeira instância e segunda instância. Isso se faz muita confusão com relação a isso, sobretudo na prática forense. Então quando a gente fala de instância, esse critério é meramente administrativo. A primeira instância normalmente vai ser juízo monocrático, só no julgador. É ressalvada aí aquela hipótese das turmas recursais. Mas tem isso como uma exceção prevista na lei que trata dos juizados especiais. É a 9.099, por exemplo. E segunda instância vai ser um colegiado. Está no órgão de segunda instância. Os tribunais dos estados, é o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, do Estado do Pará, do Amazônia, do Rio Grande do Sul, etc. Tribunal Regional Federal, da primeira região, da segunda região, da terceira região, são todos órgãos de segunda instância. Os tribunais regionais do trabalho, são órgãos de segunda instância. Agora vejam, toda vez que a legislação disser que, como diz, por exemplo, a Constituição, nos artigos 102, inciso 1, e 105, inciso 1, esses artigos estabelecem a competência originária do Supremo Tribunal Federal e do STJ. Então, vejam como o mesmo Supremo pode atuar como órgão de primeiro grau. Aqui eu faço uma ressalva que me parece, não me parece correto o Supremo ter competência originária, mas tem. A Constituição assim prevê. O que me preocupa aqui é o duplo grau de originação. Quem vai ser o órgão de segundo grau? Se o Supremo tem competência originária, não teremos o órgão de segundo grau. Muitos dirão, ah, mas tem recursos internos. Sim, mas se você olhar com a atenção o pacto de São José da Costa Rica, você vai ver que ele diz que todos têm direito, pelo menos uma vez, ter a decisão revista por um órgão hierarquicamente superior. Então, realmente me parece inadequado o Supremo ter competência originária. Mas tem. A Constituição assim estabelece o artigo 102, inciso 1. Então, competência originária, quem vai pela primeira vez julgar a causa, competência derivada, quem vai ou pode rever a decisão proferida anteriormente. Competência funcional no plano vertical. E absoluta, sim, por quê? Não pode haver supressão de instância. Ah, mas eu quero que todas as minhas causas sejam julgadas diretamente pelo Supremo. Não é assim que funciona. A legislação estabelece quem é o órgão de primeiro grau e quem é o órgão de segundo grau. Isso não pode ser suprimido. Então, esse critério de competência absoluta, não se preocupe que em seguida a gente vai falar melhor sobre competência absoluta e relativa. Aqui, ó. Então, a competência, ora se mostra relativa, ora ela se mostra absoluta. Veja o que diz o Código de Processo Civil, que está em vigor, o Código de 2015, nos artigos 62 e 63. Eles trazem os critérios para você poder verificar quando você está diante de um caso de competência absoluta ou de competência relativa. Vejamos a redação do artigo 62. A competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função, competência funcional, falamos ainda há pouco, é inderrogável por convenção das partes. Então, essas são as hipóteses de competência absoluta. Matéria, pessoa ou função. No processo penal, se fala muito em competência em foro privilegiado. Foro privilegiado. É que, tecnicamente, não é expressão adequada. Melhor é falar em foro por prerrogativa de função, que nada mais é do que uma hipótese de competência em razão da pessoa. Então, esses critérios se mostram, não podem ser mudados, se essa função é interrogável por convenção das partes, e, portanto, se mostram como hipóteses de competência absoluta. O 63, por seu turno, fala das hipóteses de competência relativa. Olha lá, as partes podem modificar. Então, é relativa. A competência em razão do valor e do território, elegendo foro. Olha o foro, não é foro. Elegendo foro, onde será a propostação ou a renda de direitos e obrigações. Por isso que fala de foro de eleição. Olha a palavra primeiro. A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e alugue expressamente a determinado negócio jurídico. Para os contratos, é muito comum. Você vê uma cláusula, geralmente, ao final dos contratos, dito que qualquer questão relativa a este contrato será denominado foro de... Ou seja, a tomologia do foro. Onde a ação deve ser proposta. Para o segundo. O foro contratório obriga os herdeiros e sucessores das partes. Parágrafo terceiro. Isso aqui é bem interessante. Isso aqui, na verdade, tem toda uma história relacionada a esse parágrafo terceiro. Isso aqui vem da época em que o código revogado não falava desse assunto. Mas já havia reiteradas decisões aplicando o código de defesa do consumidor entendendo que certas cláusulas contratuais relativas a consumo, a direito do consumidor se mostravam abusivas. Então, o que fizeram com base nesse entendimento jurisprudencial? Acrescentaram um parágrafo único ao revogado do artigo 112, cuja redação não era muito boa. A redação do parágrafo terceiro é bem melhor. Mas é de lá que vem essa ideia. Antes da citação, portanto, o juiz só pode fazer isso antes de citar o réu. Então, antes da citação, a cláusula de eleição de foro inserida lá no contrato dizendo que qualquer ação referente a esse contrato vai ser delimita no foro de São Paulo, por exemplo. Se abusiva porque uma cláusula dessa pode dificultar muito o exercício do direito por uma das partes. Pode haver um desequilíbrio grande aqui no combate entre as partes. Então, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz. Ou seja, sem pedido, sem nenhuma provocação. Isso o juiz só pode fazer antes da citação. O Código Revogado não deixava isso claro, não. Agora, bem melhor a redação do artigo 63, parágrafo terceiro, comparada à do Revogado 112, parágrafo único. Então, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu? Sempre que ele verificar que o réu teria dificuldade de exercitar o seu direito de defesa lá na outra comarca. A comarca escolhida, entre aspas, foro de eleição. Eu digo entre aspas porque, às vezes, isso acontece em contrato de adesão. Então, o contrato antes nem tem como escolher. Deve ser muitas vezes imposto. Agora, veja, isso aqui não se aplica apenas a contrato de adesão, não. Pode se aplicar em qualquer contrato que haja foro de eleição. O juiz é que vai analisar se essa cláusula se mostra ou não abusiva. E, claro, que isso tem que ser feito antes da citação e mediante decisão fundamentada, por óbvio. O parágrafo 4 também permite que o réu faça essa alegação. Ele foi citado, então o juiz não pode mais fazer de ofício. Mas citado, aí incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação. Se ele não fizer a contestação, ele não vai poder fazer mais. É sob pena de preclusão. Ele não terá uma outra oportunidade para fazer essa alegação. Então, eu trouxe para vocês também alguns enunciados de súmula do STJ, Superior Tribunal de Justiça. Veja o que diz o enunciado de súmula 33. A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Então, notem que esse enunciado de súmula é de 1991. Então, veja. A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício? Normalmente, não. Mas não esqueçam da redação do parágrafo terceiro do artigo 63. Isso aqui, minha gente, desculpa, não era para tremendo. Isso aqui é uma exceção à regra. Aqui o legislador atoriza expressamente o juiz a declinar a sua incompetência relativa. Mas tenham isso como exceção. Então, cuidado. Não levem esse enunciado de súmula ao pé da letra. Porque nós temos a exceção do artigo 63, parágrafo terceiro. Tá? Arágrafo terceiro mesmo? Sim, 63, parágrafo terceiro. Então, veja. Outro enunciado de súmula interessante. É o enunciado de súmula 206, também, do Superior Tribunal de Justiça. Que diz. A existência de vara privativa instituída por lei estadual não altera a competência territorial resultante das leis de processo. Isso aqui é importante, porque um estado como o Amazonas, por exemplo, que é muito grande, tem uma extensão territorial muito grande, se você olhar a lei de organização judiciária do estado do Amazonas, você vai ver que tem vara privativa. Algumas varas privativas, né? Por exemplo, tem a vara da fazenda pública estadual. Então, isso dá a entender que essa vara tem competência em todo o território do Amazonas. Só que a maioria dos municípios do Amazonas não tem essa vara privativa. A maioria das comarcas não tem essa vara privativa. Então, o que o STJ deixa claro é que a pessoa que está num município distante da capital, no caso aqui do Amazonas, não precisa deslocar a capital para propor uma ação contra o estado do Amazonas. Ela pode propor lá no seu local, lá onde ela reside. Lá no interior, onde não tem vara privativa, e a vara do local terá competência para processar e julgar a causa. É isso que quer dizer esse anunciado de sombra. A essência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera competência territorial resultante das leis de processo. Então, não precisariam essas pessoas se deslocarem a Manaus para propor uma ação perante a vara na fazenda pública estadual. Uma vez que nas comarcas anteriores não tem essa vara especializada. Algumas observações importantes. Primeira delas. As causas de modificação de competência, que é o tema do nosso próximo vídeo, nós vamos falar disso no próximo vídeo. Essas causas de modificação da competência, conexão e continência, só se aplicam aos casos de competência relativa. É isso que determina o artigo 54. A competência relativa poderá modificar-se pela conexão ou pela continência. Não se preocupem, no próximo vídeo eu vou explicar melhor isso. Observado o disposto nesta sessão. Então, vejam, só a competência relativa, a absoluta, não vai se modificar. Nem por conexão, nem por continência. Competência em razão do valor da causa normalmente é relativa, mas há exceções. Então, vejam aqui algumas exceções. Algumas situações em que o legislador determina que a competência em razão do valor se mostra absoluta. Então, a Lei 10.259, de 2001, dispõe sobre as instituições dos dados especiais cíveis e criminais no âmbito da justiça federal porque isso não acontece nos termos da Lei 10.99. A Lei 10.99, que trata os juizados especiais cíveis e criminais, no âmbito da justiça comum, ela não adota esse critério. Ali, a competência em razão do valor continua sendo relativa. A parte tem a possibilidade de escolher se vai para o juizado ou se vai para uma das varas cíveis. Ela não é obrigada a propor a ação perante o juizado especial cível. Agora, na lei que trata os juizados especiais federais é diferente. Então, o parágrafo 3º do artigo 3º diz no foro onde tiver instalada a vara do juizado especial, a sua competência é absoluta. Então, notem que o CAPT estabelece o critério em razão do valor da causa. Compete ao juizado especial federal cível, processar e conciliar e julgar causas de competência da justiça federal até valor de 60 salários mínimos. Então, a competência em razão dado o valor da causa. Mas só quando fosse do parágrafo 3º é que ela se mostra absoluta. Não fosse essa disposição, ela seria relativa. Como é no caso da lei 9.099. Outra exceção, a regra. Outra situação de competência em razão do valor, mas que se mostra absoluta. Outra exceção. Lei 12.153, que trata dos juizados especiais da fazenda pública no âmbito dos estados, distritos federais, dos territórios e dos municípios. Então, novamente, a competência é fixada em razão do valor. É competente, melhor dizendo, é de competência dos juizados especiais da fazenda pública processar, conciliar e julgar causas síveis de interesse dos estados, do Distrito Federal, dos territórios, dos municípios, até o valor dos 60 salários mínimos. Esse parágrafo 4º é que determina no foro onde tiver instalado o juizado especial da fazenda pública a competência é absoluta. Então, é só porque existe essa previsão expressa. se não fosse ela, ela seria relativa. Então, dois exemplos de situações que a competência em razão do valor se mostra absoluta. Outra observação interessante, competência territorial, que normalmente é relativa, às vezes também se mostra absoluta. E eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês. Vejam, essa lei é a lei que trata da ação civil pública, a lei 7.347. Então, ela fala de competência funcional, aqui no capítulo do artigo 2º. Mas, tanto doutrina contra os tribunais não nem discorda que, na verdade, a intenção do legislador aqui foi fixar um critério de competência absoluta. Diz o artigo 2º. As ações previstas nesta lei serão propostas no foro, do local, até redundante, no foro onde ocorrer o dano, cujo juiz estará competência funcional. Entendam aqui, competência absoluta, para processar e julgar a causa. Outras hipóteses excepcionais em que a competência territorial não se mostra relativa. Então, temos como uma regra. Normalmente, a competência territorial é relativa. Tanto é que ela pode ser modificada na comissão das partes, mas, eventualmente, ela se mostra absoluta. Então, como aqui na lei ação civil pública como no estatuto da criança e do adolescente como no estatuto do idoso. Então, veja o que diz o artigo 219 do estatuto da criança e do adolescente. As ações previstas neste capítulo serão propostas no foro do local, redundante de novo, onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou missão, cujo juiz estará competência absoluta. Aqui, o legislador usou tendo o correto, assim como fez no estatuto do idoso. As ações previstas neste capítulo serão propostas no foro do domicílio do idoso, cujo juiz terá competência absoluta. Então, também, exceções à regra, tá? Por força de lei. Ele tem previsão expressa tanto na lei da ação civil pública quanto nos estatutos da criança e adolescente e do idoso. Também, o Código de Processo Civil estabelece o critério. Isso não é novidade, porque o Código Revogado já fazia a mesma coisa no artigo 95. E, sobre isso, vocês encontram várias decisões do STJ nesse sentido. para as ações fundadas em direito real sobre imóveis, é competente o foro da situação da coisa. Então, o STJ tem por se pronunciar no sentido de que essa competência aqui se mostra absoluta. A despeito de ser territorial, ela é absoluta. E no parágrafo primeiro tem uma... ele excepciona o que determina o capte, né? O autor pode optar pelo foro do domicílio do réu ou pelo foro de eleição se o litígio não recair. ou seja, não disser respeito a direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras, denunciação de obra nova. Se a matéria for uma dessas, aí ela é absoluta e é o foro da situação da coisa. E o parágrafo segundo determina que a ação possessora imobiliária será proposta no foro da situação da coisa e o juiz tem competência absoluta. mas se for uma dessas ações aqui também pelo entendimento do STJ também vai ser caso de competência absoluta. Uma indagação que poderia surgir agora é com relação a um imóvel cujos limites territoriais extrapolam o limite territorial de uma comarca, de um estado, de uma cidade, enfim. O código pensando nisso estabeleceu uma regra interessante que eu vou tentar mostrar aqui para vocês. vejam o que diz o artigo 60 Então vejam o artigo 60 do Código de Processo Rio estabelece se o imóvel se achar situado em mais de um estado comarca então foro competência territorial seção ou subsessão judiciária a competência territorial do juízo prevento estender-se-á sobre a totalidade do imóvel. Juízo prevento que a gente vai ver melhor no próximo vídeo quando a gente falar de modificação de competência juízo prevento por hora e pelo que aquele que foi o primeiro a tomar conhecimento da demanda aquele onde primeiro foi proposta a ação então o imóvel pega ele extrapola os limites territoriais do estado de São Paulo e ele também adentra no território de Minas Gerais então pode ser proposta uma ação em São Paulo depois ser proposta uma outra ação em Minas Gerais o juízo prevento vai ser o de São Paulo porque lá foi proposta a primeira ação é o que determina o artigo 60 nós falaremos disso no próximo vídeo no qual trataremos das causas de modificação da competência como de costume lembro vocês isso aqui está bem distante de esgotar o tema tenho isso apenas como a quem quiser despertar a curiosidade de vocês sobre o tema há excelentes autores que tratam muito bem desse assunto como Fred Dias Júnior Luiz Guilherme Marilone Marcos Vinícius Eus Gonçalves José Miguel Garcia Medina Alexandre Freitas Câmara dentre outros Cassius Carcumela Bueno a doutrina é muito muito rica e eu aconselho vocês a escolherem uma dessas obras e aprofundarem os estudos de vocês e de qualquer modo espero ter sido útil esse vídeo para vocês e até a próxima e até a próxima